Há um outro aspecto que vale a pena salientar. Nós temos muito aquele mito disto sebastianista. Temos o mito do encoberto, o mito do rei que vai regressar também numa manhã de nevoeiro, aquele rei distante que não morreu realmente, apenas desapareceu e virá salvar-nos, virá trazer de volta, de algum modo, também a alma portuguesa no seu melhor. E aí temos uma coisa interessante, porque podemos pensar, mas as pessoas acreditam que vem aí o rei que morreu há não sei quanto tempo e que muitos dizem que era louco, e ele é que nos vem salvar. Mas primeiro, a loucura, por vezes, também tem muito de sábio, tem muito símbolo de atrevimento e de busca e de afirmação de algo estranho, diferente. Também tem tudo a ver com a alma portuguesa. Por outro lado, o rei tradicional, o rei ligado à espiritualidade, é aquele cujo espírito está ligado à ligação profunda entre os céus e a terra. O rei é um ponto de conexão que dá sentido à vida da terra, do país, das pessoas. E, neste sentido, querer que o rei regresse, é querer que regresse esta conexão, este senso de conexão entre os céus e terra, que é também um senso de sentido profundo na marcha do povo português. Modernamente, eu apenas penso que já não devemos falar tanto de um rei que vai regressar, mas tem que regressar o ideal, tem que regressar a noção de algo que vale a pena servir, algo que é realmente importante. E, se calhar, o rei que precisamos já não é tanto um indivíduo que personifica a alma portuguesa, é mesmo um regresso da alma coletiva, do esforço coletivo de todos numa direção espiritual, numa direção de futuro. Isto penso que valia a pena acrescentar. Penso que, para os portugueses, e esta é uma visão que eu partilho com alguns historiadores interessados também no lado mais espiritual da história portuguesa, é como se tivesse havido realmente um movimento extremamente importante, em que a alma portuguesa estava afirmada no melhor tempo das descobertas, e depois, aos poucos, é como se houvesse uma progressiva traição à alma portuguesa. Instalou-se um ambiente de traição, de corrupção, de ganância também, e o que acontece é que o espírito das descobertas foi-se perdendo, e, a certa altura, tudo o que se queria eram bens materiais. O que se trazia de países distantes, já não correspondia a uma busca de um grau, já não correspondia a uma busca de nada com significado profundo, era, sobretudo, riqueza. E os portugueses foram também esclavagistas, como outros pobres foram, os portugueses trouxeram um gold, portanto, ouro, de outras terras, trouxeram pimenta, trouxeram especiarias, trouxeram sedas, trouxeram riquezas variadas, que depois podiam ser comerciadas com um grande benefício para a economia, chamemos, em certa medida, e para a ganância de muitos indígenas também, e muitas pessoas de poder. Um pouco depois também entra em cena, em Portugal, a Inquisição. A Inquisição que vai barrar de imediato o anticulto do Espírito Santo, por exemplo, e que vai obstaculizar, digamos, a alma portuguesa, não sei melhor, e vai tentar quase que reduzi-la, de acordo com os interesses, reduzi-la a um catolicismo um pouco estreito, e vai começar a bloqueá-la nitidamente, e que instaura também um regime de terror, mas esse regime está muito também ao serviço de poder. E isto traz-nos, para mim, toda uma traição e bloqueio da alma portuguesa no seu melhor. Já não se pode ser ideoísta, já não se pode ter ideais amplos, já não se pode ter ideias alargadas, já não se pode ter este instinto quase de ir em busca do melhor que haja, em lugares distantes, ou em nós próprios, ou em todo lado qualquer, há esta barragem que começa a surgir, este controle. E, para mim, e enquanto psicoterapeuta também, aparece muito ainda nos indivíduos, e também nos reflexos culturais que temos tudo isto ainda hoje, até porque depois também tivemos um período alargado de ditadura, isto aparece no medo de sermos nós próprios, aparece no medo de nos expressarmos em pleno. E hoje em dia diz-se muito que em Portugal há muita corrupção, como noutros países, é certo, também, mas também há, por vezes, muita inveja, muito este espírito de inveja, de crítica, mas também este espírito de não deixar o outro subir. E se ele sobe um pouco, de ter receio de deixá-lo subir, ou de ter a necessidade de atirá-lo abaixo, de impedir-o de brilhar, como se sentíssemos que quando o outro melhora, progride, vai além, é como se estivesse a roubar-nos qualquer coisa. Mas depois também não nos sentimos com capacidade para fazer o mesmo. Então é como se ficássemos contentes por simplesmente impedir-o de ser. Isto tem a ver ainda, pensou, com esta traição, que se reflete mesmo no psiquismo atual dos portugueses. Este espírito de inveja, e também esta corrupção que está associada à ganância, à busca de meios materiais e de poder, de riqueza, de dar nas vistas, em certa medida, mas só em torno deste ambiente, mais ou menos, corrupto. Isto ainda anda por aqui. E ainda há muito este receio de quem realmente tem a visão. Quem tem realmente visão é para abater. E penso que parte dos nossos obstáculos estão por aí. Por outro lado, há como que um reflexo negativo deste idealismo português que nos voou do passado a procurar longe, por vezes em terras exóticas, riquezas que no início pretendiam ser riquezas espirituais. Era um tal graal. Era a busca de significado profundo, busca de sentido, busca de criatividade. E era também algo que tinha a ver um pouco, penso eu, com o amor e com outra coisa muito típica da alma portuguesa no seu melhor, que é a abertura aos outros povos. Porque também sentimos que os outros povos têm muita riqueza para partilhar. E, portanto, os portugueses tiveram um certo espírito de colonizadores, mas eram colonidas hoje benévolos, que não se consideravam assim tão superiores aos outros, porque tinham grande interesse pelas culturas alheias, não para destruí-las. E, por exemplo, em certa altura, os portugueses promoviam a miscigenização, promoviam casamentos entre os portugueses e os outros povos, coisa que outros colonizadores jamais fizeram. Pelo contrário, mantinham-se à parte, eram a raça superior. Nós não tivemos esse espírito. Mas, modernamente, também há quase que um reflexo negativo. Os portugueses, cá dentro do nosso país, desconfiam uns dos outros, por vezes. Os portugueses bloqueiam-se uns aos outros. Não valorizam o que os outros têm de melhor. Quase se recusam a fazer isso. Vêm no outro, quando ele as sente, vêem nele um obstáculo, têm medo dele. Querem pedi-lo. Têm inveja. Fazem tudo isso. Isto, para mim, representa muito o tal lado negro do português e do espírito nacional, que tem que ser, obviamente, suplantado. Bom, enquanto psicoterapeuta, mas é preciso ver também se eu sou escritor, enquanto psicoterapeuta, eu diria que estou muito próximo deste dilema português, uma certa perda de contato com a alma. Eu penso que a chave da felicidade para qualquer ser humano implica expressar e desenvolver o melhor que nós temos dentro das nossas capacidades, seja no corpo, seja no nível afetivo e emocional, seja na mente, seja a nível espiritual. O que nos impede de encontrar esse lado profundo de nós mesmos e de o expressar, viver de acordo com ele, vai contra a nossa felicidade. gera infelicidade, gera mal-estar, gera ansiedade, angústia e sem cliente. Muitas pessoas que vêm ter comigo, enquanto psicoterapeuta, têm precisamente este tipo de problema. Por alguma razão, ao longo das suas vidas, elas foram impedidas e por vezes passaram a impedir-se a si mesmas de se expressarem, de serem quem são, de se encontrarem em si mesmas. Passaram por vezes quase que a desconfiar dos seus melhores impulsos interiores. E com isso perderam algum contato com as suas almas. Parte do meu trabalho com psicoterapeuta é tentar trazer a alma de volta para as pessoas. Ou ajudá-las, mais exatamente, até ajudá-las a reencontrarem-se consigo mesmas. E com as suas melhores possibilidades, com o seu lado luminoso, de algum modo. Enquanto escritor, também, eu acabo de tentar fazer um pouco disto. Procurando, por exemplo, uma das áreas em que eu trabalhei são manuais de autoajuda e alguns livros de crítica social. Mas eu, de certo modo, estou sempre a tentar fazer a mesma coisa. Estou a tentar ajudar as pessoas a reencontrarem-se a si mesmas e a obtêm de melhor. E também me debato para que este país também se reencontre a si mesmo. Para que os portugueses encontrem, de facto, a confiança e a autoestima. Para que eles se reencontrem com uma tal raça de navegadores, de idealistas, de pessoas que sabem que há algo muito bom. Mas, penso que os portugueses precisam perceber que eles têm esse algo que é muito bom. Que o grande império a conquistar, as grandes terras a descobrir agora, são terras interiores. Elas têm de ser viajantes do Espírito. Como diria um grande amigo meu, o professor Mário Simões também, têm de ser noa ou nautas. E, portanto, os portugueses precisam de reencontrar este lado. Precisam de reencontrar esta força interior. Curiosamente, neste símbolo tão típico do coletivo português, que é o regresso do rei, a ideia de que o nosso tal rei perdido, que está perdido na altura em que perdemos a nossa nacionalidade temporariamente, quando os espanhóis tomaram conta do território, este rei perdido que deve regressar para nos ajudar a recuperar o melhor de nós mesmos, aparece também nos símbolos associados à realeza. Temos, por exemplo, a coroa. Os portugueses reencontrarem, seja ao nível coletivo ou individual, reencontrarem a coroa e também reencontrarem a afirmação da espiritualidade. E a coroa dos reis costuma, tradicionalmente, ser considerada equivalente ao desenvolvimento, à expansão do chakra coronário, do chakra da coroa. Portanto, ao qual corresponde uma afirmação da espiritualidade. E, portanto, o contacto com a própria alma. Portanto, para os portugueses também, querer que o rei regresse, e penso que é disto que os portugueses precisam, é reencontrar-se de algum modo como reis de si mesmos, afirmando a sua espiritualidade, retomando esta alma profunda portuguesa. Isto é válido seja ao nível individual ou coletivo. Eu tenho-me batido justamente por isto, ao nível individual enquanto psicoterapeuta, ao nível coletivo enquanto escritor. Estou sempre um pouco em busca, disto, talvez, do mesmo modo que acho que para a humanidade como um todo, a solução para uma grande parte dos dilemas contemporâneos não pode encontrar-se não através da expansão da consciência, do desenvolvimento da consciência e da afirmação de uma espiritualidade. Um reencontrar de valores que têm tudo a ver com a arte, têm a ver com a espiritualidade, têm a ver com a consciência e não têm quase nada a ver com os bens materiais em si mesmos. Não têm quase nada a ver com estas ambições que eu conservo relativamente estúpidas, de riqueza, poder, fama, etc. Não têm nada a ver com o que grande parte da indústria consumista tenta vender-nos. Portanto, é um pouco a área em que eu me movo mais, este retomar da luz. em português, em Portugal, é o retomar da luz com este carácter da habilidade de encontrar os tais tesouros e os portugueses são hábeis, têm um potencial imenso, são muito hábeis a encontrar tesouros espirituais, chamemos, em si mesmos e nos outros. Os portugueses têm, de facto, esta característica de respeitarem as outras culturas, de respeitarem os outros, de os acolherem e de verem nos outros algo muito bom. O que por vezes até tem tido este lado negativo também de só vermos nos outros o que há de muito bom e termos dificuldade em ver em nós mesmos. Mas é precisamente necessário retomar esta habilidade de encontrar tal tesouro espiritual, seja em nós ou nos outros e afirmar que isso sobre existe. tchau, tchau. Obrigado.